Os segredos mais obscuros de Pop Playtime. Começando com as plaquinhas dos Smiling Creatures. Dentro do jogo, temos várias delas com áudios assustadores. O fato é que a placa do Catnap faz só um som de respiração muito bizarro. E dentro da história do jogo, o Tel, que é a criança que virou o Catnap, foi internado após sofrer um acidente e ter sido eletrocutado. Muito provavelmente a respiração que ouvimos é de quando ele estava no hospital. Ainda no Catnap, você sabia que ele fica te espionando o jogo todo? Seja pela sombra, o corpo dele entrando nos lutos, ele sempre tá te vendo. E sem dúvidas, o mais assustador de todos é esses olhos nessa porta aqui, cara. Tenho certeza que muita gente perdeu isso. E por fim, vocês sabiam que o nome daquela professora assustadora é Carmen? Na perseguição dela, se você olhar pro bastão que tá no chão, tá escrito Olá, meu nome é Carmen. Sem contar que a arma dela, que parece super assustadora no escuro, é só uma régua com vários lápis.